É, 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 como é que é de la vegas? Ia, Bruno Mesquita Fogos, aqui pra passar tava assim meio complicado Dá vergonha se as mamóites, ué Ia, é que as coisas tão com o bisabue A banda tá mesmo a dar vergonha É, mas acho que isso não dá, sabes, né? Só que o bairro é bom Mas as vizinhas É que são fofoqueiras Eita, mal, ia Mas vamos lhes fazer sentir Ia, não dá Não dá vergonha Não dá Não dá vergonha Não dá Não dá vergonha Pro Records Mas eu quero pousar, não quero roubar Che, dá vergonha Todos os dias festejar, ninguém quer lutar Che, dá vergonha Não sei se o Ibi lutar, vamos lhe barrar Che, dá vergonha Tamo na melhor produtora do H Che, dá vergonha Todas as queridinhas, só vou passar Che, dá vergonha E a Edinha, que também quer pousar Che, dá vergonha Não esquecendo da nucha, vai circular Che, dá vergonha Dá vergonha Dá vergonha Dá vergonha Dá vergonha Van News O seu blog de sempre Junicru Na placa Tá o Jaque Mechaque Tá o grande mesquita Maui não se irrita Joga não te irrita E tá o Iuri Tá o seu Vídeo Tem o som do pão Que não adorcei Vai me desculpar Lulu, Maristela Sempre a concentrar Tá Neuza Tá Lúcia Só querem pausar Ailton Pereira Também tá na placa Yeah Também tá na placa O Guati chegou Só quem já lutar Che, dá vergonha E o Di Papi Também só quer ajudar Che, dá vergonha Se não deixarem disso Não vão pousar Che, dá vergonha E depois da manhã Já não vamos aqui Che, dá vergonha E depois da manhã Já não vamos aqui Che, dá vergonha Dá vergonha Dá vergonha É mais o Di Papi É mais o Di Papi Le apanharam mais É mais o Di Papi É mais o Di Papi Le apanharam mais É mais o Di Papi É mais o Di Papi Le apanharam mais Maristela lhe leva na esquadra Maristela lhe leva na esquadra Maristela lhe leva na esquadra Bem, 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 barato Bem, 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 barato Já senta bem Senta bem, senta bem Chey De La Vega, la visa De La Vega, la visa Tá com o sábado da altura, tá com o sábado da altura De La Vega, la visa De La Vega, la visa Tá com o sábado altura Tá com o sábado da altura Chey, papi, papi, papi Juro esse puto me tira do sério Ontem à noite já dormiu na esquadra Hoje de manhã fez uma parada Xê, queres mudar ou queres já pousar? Nessa dica nós vamos te matar Então cuidado, tô no meu blaca Xê, isso aqui é fontesquina, é esmata douro Xê, então se controla Então se controla Então se controla Mas eu quero pousar, não quero roubar Xê, dá vergonha Todos os dias festejar, ninguém quer lutar Xê, dá vergonha Mas esse whip lutar, vamos lhe barrar Xê, dá vergonha Estamos na melhor produtora do H Xê, dá vergonha Todas as queridinhas só vou passar Xê, dá vergonha E a Edinha que também quer pausar Xê, dá vergonha Não esquecendo da Nuxa vai circular Xê, dá vergonha 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 D-R-Gang 220 Xê, dá vergonha Xê, dá vergonha Deu, mano. Soja.